Fala calabresos de plantão, beleza meus nobres? Acabou de sair os novos drives otimizados para o Windows 10, 22H2 e versões também inferiores Windows 11, 23H2 e também drives para o Windows 11, 24H2 Esses drives são de Bluetooth, ou Bluetooth, certo? Rede LAN e também Wi-Fi E o que eles vão fazer no seu PC? Primeiro, tem um deles que vai corrigir, preste bem atenção, problemas de tela azul na máquina E outros drives também vão melhorar o desempenho da sua conexão Por isso é importante, claro, você atualizar o mais rápido possível Olha só, esse artigo eu acabei de escrever aqui para vocês com todos os detalhes Todos os links organizados para você não se perder E melhor do que essa organização dos links é os produtos oferecidos pela Delta Serve Que é parceira aqui do canal E também a hospedagem principal dos nossos sites estão todos com a Delta Serve Eu vou falar uma coisa para vocês Suporte deles, 24H Aí é final de semana, é data comemorativa Vai ter alguém para lhe atender, para lhe ajudar Então você vai encontrar aqui vários serviços em hospedagem Soluções para a sua empresa, para você que é game e muito mais Os links vão estar para você no primeiro comentário fixado E também na descrição Pois bem, então aqui como eu disse para você Nós temos Wi-Fi barra rede Ou seja, está aqui para você entender Que é o link de drive de Wi-Fi Então você clica aqui e você vai encontrar o último drive atualizado Para o seu sistema Windows Como eu disse, tanto o 10 quanto também o Windows 11 e 1064 bits Então está aqui, não tem segredo Drives, Intel, Wireless, Wi-Fi para o Windows 10 e 11 A data, dia 9 desse mês Eu vou crescer um pouco aqui a tela e vou tirar a minha webcam Para a gente poder ver um detalhe aqui importante Olha só Descendo aqui você vê os detalhes desse drive Ou seja, a atualização desse drive O pacote inclui os drives Wi-Fi 7 Ou seja, para o Windows 11 e 24H2 Ou dispositivos que suportam Wi-Fi 7 E aqui explica os detalhes desse drive Certo? O que ele faz no sistema e tudo mais Vem, claro, para melhorar a sua conectividade com a internet Então você vai ter todos os detalhes desse drive aqui Também no site da Intel Como vocês estão vendo aqui Voltando para o nosso artigo Deixa eu crescer também um pouco aqui para facilitar Você viu aqui que são os drives de Wi-Fi barra rede Daniel, eu quero o de rede LAN Você pode clicar aqui e baixar o assistente da Intel Não sei qual é o drive aqui, não sei como funciona Você pode baixar aqui então Esse assistente vai verificar no seu computador Os drives necessários e vai levar você para fazer a atualização Então você pode contar com essa ferramenta aqui Se você não tem tanto conhecimento Para fazer a instalação manual aqui, tá bom? Então está aqui o link para você, beleza? Só para você poder entender Download do Windows, no caso é 23H2 No caso eu estou falando aqui É com respeito aos drives para o Windows 11 23H2 Mas você viu aqui que esse drive já suporta A versão 23H2 e também a versão 24H2 Drive de gráficos, no caso do processador Está aqui também, se você precisar Bluetooth ou Bluetooth Aqui você vai encontrar o link Também já atualizado no dia 9 O drive aqui, Bluetooth ou Bluetooth Para sistemas Windows, beleza? Tanto o 11H1 Quanto também o 10H64 bits e 32 bits Todos os detalhes também aqui Desse drive, o que ele corrige E é justamente, como eu disse para você Esses drives, tanto de Wi-Fi quanto de Bluetooth Que vão trazer melhorias para os sistemas O drive Wi-Fi, por exemplo Ele traz correções para tela azul E problemas de conexão Com aquele pontinho aqui amarelo Bem no canto da rede aqui Então esse drive wireless aqui É muito importante para o sistema Por isso você deve atualizar ele O mais rápido possível Isso é muito importante Voltando aqui para o artigo Você deve estar bem organizado Nessa questão Nós temos também os drives Realtec Que também foram atualizados Então está tudo bonitinho aqui Tanto os de USB, internet Tudo para você fazer o download E em seguida a instalação Todos eles aqui Eu não consegui colocar destacado Mas se você passar o mouse aqui Onde mostra zip Zip é o download direto Você clica e já faz o download direto Para o seu PC Então você pode clicar aqui E vai fazer o download direto Para você Está aqui Beleza? Não sei se você percebeu Mas quando eu cliquei aqui no botãozinho Do arquivo zip Ele vai para essa página E não faz o download direto Daí você pode clicar aqui Baixar tudo Está aqui o drive Então você pode clicar E fazer o download automaticamente Não sei por que Não está fazendo automaticamente Até tanto que eu coloquei aqui Não funciona Mas aqui está os drives atualizados Você clica Vai abrir aquela página E você vem e faz o download do drive Certo? Tanto bluetooth Se precisar atualizar os drives de gráfico Tem um link aqui também E no próprio assistente da Intel Você vai encontrar Então está aqui todos para você Beleza? Tanto Wi-Fi Quanto de rede Quanto Bluetooth E da Realtec também Baixe E faça a instalação No seu PC Windows Até o nosso próximo vídeo Grupo Ciro Digital